Fala, Sérgio Alcoara! Bom dia, mais uma semana. Nosso encontro marcado aqui no Celeiro Mineiro. Aquele encontro gostoso, charmoso, cheio de peça boa, cheio de peça legal. E hoje a gente vai começar falando sobre esse banquinho aqui que eu tô sentado. Isso aqui é o Banco Paris e a gente vai falar das cadeiras Paris também. O Banco Paris, a gente fica muito legal se ele tiver aqui junto com ele essa bancada. Posso dizer bancada? Posso, né? Esse Banco Paris, pessoal, só pra vocês terem uma noção, ele é diferenciado, né? Porque ele tem esse X aqui, né? Que é numa madeirinha diferenciada também, né? Todo bonitinho, ele é mais liso, tá? E ele tem esse tamanzão aqui que fica legal com essa bancada que a gente vai mostrar, tá? Esse Banco Paris fica top, ó. Numa bancada como essa, pra dividir sala, cozinha, pra de repente colocar em um ambiente corporativo, pra de repente colocar numa cozinha rústica, pra de repente montar um espaço rústico na sua casa. E falando em rústico, toda a base dele, né? Toda a peça, ela é em rústico mesmo. Tem aqui pertinho pra mostrar. Então você sente todos os veios da madeira, tá vendo? Assim, o que é o rústico aí, pra quem tá começando a acompanhar a gente agora? É quando você põe a mão na madeira e sente a madeira. É diferente, por exemplo, do semi ou do maquinado, que ele é mais liso, tá? A gente vai mostrar também. E, dando sequência aqui nas nossas peças diferenciadas, quero mostrar essa aqui. É um aparador, né? Vamos dizer, é um aparador, né? Posso dizer que sim, né? Vem aqui pertinho, Cátia. Aqui ainda falta um acabamento, tá pessoal? Ele tem um gaveteiro, nesse caso, mas pode fazer sem também, né? Esse aqui é com gaveteiro, tá? E aí dos lados tem as portinhas pra você utilizar, colocar aqui as prateleiras, tá? Então assim, muito legal. E em cima, ele tem aquele estilo que eu já conversei com vocês antes, mas pra quem tá começando agora, que é a marchetaria, tá? O que é marchetaria? É a junção de várias peças que aí formam a base, ou formam o lado, formam alguma parte ali do móvel. Nesse caso aqui, ele tem a marchetaria junto com a policromia. O que é a policromia? É o trabalho que é feito na madeira, aonde destaca a cor original da madeira, né? Ou seja, aquelas pinturas feitas lá nas casas de tulhas, ou da onde foram retiradas essas madeiras. E aí você vai lixando, vai trabalhando ela, e traz aí, né? Desperta novamente as cores. Tanto que algumas destaca mais de uma cor, que de repente foi pintado mais de uma vez, tá bom? Então, muito legal também. E do outro lado, nós temos um aparador muito parecido com ele, porém no rústico, né? E aí você vê de longe até, que aqui você vê realmente toda a parte, ela fica mais orgânica, podemos dizer, né? Você vê realmente a madeira em si, né? E aí tem todo um trabalho que é feito nela, e deixa ela assim, linda e totalmente rústica pra você, tá? Também pode ir de correr, beleza? Todas elas três, essa aqui tem gaveteiro, né? Essa aqui tem prateleira do lado, né? Então, é um aparador bem diferente, inclusive, né? E realmente diferenciado aí pro teu ambiente, né? Vem pra cá um pouquinho, Cacho, que agora a gente vai aqui pro outro lado, e aí você vai vendo aí, já tem coisa pra entrega, tem coisa sendo preparada pra entrega, bem legal. Vamos por aqui, que acho que aqui eu consigo mostrar a novidade, né? Novidade que além de todas essas luminárias que a gente tem aqui, também vamos ter luminárias como essa aqui, ó. Vamos ser não, já temos, né? Já temos. Então, luminárias aí diferenciadas, dá todo um efeito com a iluminação, né? Dá a impressão que tá radiando raios solares, né? Aqui dentro da sua sala, do teu banheiro, do corredor, né? Fica bem legal. E tem diversos tamanhos, né? Eu tenho tanto ele mais fininho assim, não pode derrubar, quanto menorzinho, que aí você pode utilizar ele em pé, ou até mesmo assim, é só dar uma adaptada. E tem esses assim, que você consegue, por exemplo, colocar na divisão entre sala e cozinha, né? Ou seja, tem vários formatos de se usar esse tipo de luminária. É uma luminária extremamente rústica, totalmente artesanal, e realmente vai fazer toda a diferença no teu ambiente. Eu quero falar também desse cantinho aqui, ó. Muito bonitinho, achei que ficou super bonitinho, eu sempre decidi falar sobre ele. Dá pra você usar com quatro e duas cadeiras. Tá uma mesinha menor, tá com as cadeirinhas aqui azuis, mas tem outras cores de cadeira também. Ele vem nessa palha, né? Tem um nome nessa palha, não tem? Tá boa. Tá boa? Você tá boa? Tá boa. Então, a palha tá boa nas cadeirinhas, cadeirinha menor, você pode fazer um cantinho aí, a vovó quer fazer um cantinho pros netos, ou de repente a mamãe quer fazer um cantinho pros netos, pros filhos, né? A mamãe também é a vovó, às vezes, né? Então, você tem aí essa peça que fica bem legal. E aí ela tá decorada com o quê? Com esses potinhos de pedra sabão, tá? Totalmente artesanal, pintado à mão, super bonitinho. E aí tem essa... É uma fruteira? Essa é uma fruteirinha. É uma fruteirinha. Olha, isso aqui faz toda a diferença na cozinha de uma pessoa. E só sabe quem tem. E nunca vai imaginar quem não tem uma dessas. Sabe por quê? Porque você, às vezes, deixa de comer frutas pra ela não dar resposta. Então, você consegue colocar aqui. Tem que guardar aí uns ovinhos também. Traga aquela gariminha assim e coloca aqui em cima. Vamos lá. Vamos falar de novidade aqui no seu leio, tá? Lembra que eu comecei o vídeo falando de Urbano, Paris? Essas aqui são as cadeiras Paris. Também, ó. Tem um conforto ao sentar muito assusto porque ele envolve a coluna aqui, né? Você tem que sentar na cadeira, gente. Ó, é útil também a cultura. Sempre a bundinha aqui sua tem que ficar colada lá atrás. Porque aí você fica retinho, tá bom? Toda a cadeira que você sentar e todo o sofá e toda a banca e assim por diante. E ela fica legal. Que jeito? Acompanhada das suas coleguinhas e, obviamente, em volta de uma mesa maravilhosa como essa aqui. Essa é uma mesa que tem o pé de guarantã. Então, ele é um guarantã muito bonito, diferenciado, tirado aí do lugar de reflorestamento, de manejo florestal. É uma peça realmente exclusiva porque não existe duas iguais. A gente está falando de uma peça realmente da árvore mesmo que foi retirada dos pedacinhos. E aí fez aqui uma mesa. E aí a gente complementou essa belezura desse guarantã com esse vidro, tá? Então, ficou uma mesa aí pra seis, oito pessoas, né? Dois, quatro, seis, oito pessoas. Acho que fica bem legal com oito. Mas se você apertar um pouquinho, dá dez. Então, assim, fica realmente bonito. Então, assim, ó. É um estilo diferente que não foge do nosso âmago, que é a madeira, que é essa coisa mais lústica. Mas que traz um toque, inclusive, bem importante dessa coisa mais fina, mais recintada, mais anos 2022, né? Vidro aqui. Então, a gente mistura o rústico com o mais moderno e fica essa beleza que vocês estão vendo aqui. Como fica legal? Mesa com cadeira Paris. Ah, mas, Léo, eu gosto de madeira, de cadeiras mineiras. Fica super legal aqui também. Essa aqui é uma mineira? É. Vamos colocar aqui. Então, vamos lá. Olha como fica legal também, né? A cadeira mineira, essa, exclusivamente, ela tá um pouco mais clara, mais pro alaranjado. Fica legal aqui também, se você juntar todas elas aqui. Ah, mas eu quero poltroninhas com pulfe, dá? Fica legal também, né, Cátia? Fica. Então, assim, você consegue mesclar, né, trazer aí um pouco do que você pedida como estilo, né, e trazer com uma mesa como essa, tá? E aí, gente, por ser uma novidade, vem aqui, fala com as meninas, vê o que dá pra ser feito, você vai levar essa mesa pra casa e deixar uma sala de jantar diferenciada, né? Imagina um espaço branco, todo branco de fundo, com essa mesa aqui ao redor. Top de linha, né? Vamos andar vendo um pouquinho? Mas anda, anda o mostrando, né? Esse espaço que eu adoro, que são os espaços das mesas, né? Mesa de todos os tamanhos, pra todos os estilos de família, pequenas, médias e grandes, onde você traz aí conforto, rusticidade, beleza, no caso de algumas mesas diferenciadas como essa, camisa curva, né? E todas elas bem decoradas com essas luminárias diferenciadas, né? Então, olha assim, essa aqui era aquele estilo mais colegial, com banquinho, né? Também aqui, ó, trabalha em policromia, muito bonito, e esse aqui dá pra explicar bem a policromia, né? Esse caso aqui dessa madeira, ela foi pintada de rosa, depois ela foi pintada de branca, acho que teve alguma pintura em azul, e aí depois de muito tempo, quando a gente pegou, comprou essas madeiras pra transformar nessa obra de arte, foi feito um trabalho em cima dela, e aí destacou as cores que já existiam nela, entendeu? Esse é o trabalho da policromia, beleza? Vamos ver do que eu vou falar agora. Ó, eu acho que vale a pena, tá, Cátia? Mostrar essa aqui, essa aqui é uma mesa estilo colegial, né? Ela tem pé de metalom, ó, vou mostrar, ó, barulho pra vocês, metalom preto, né? Que traz aquele estilo mais industrial e tal, e aí você pode usar, por exemplo, com um banco, ou ele no estilo colegial também, ou ele no estilo rústico, ou esse aqui, tá bom? E pra gente finalizar com chave de ouro, tem algum outro móvel que você acha que seria interessante mostrar? Ah, acho que tá tranquilo. Tá tranquilo? Vem pra cá, ó. Esse aqui, eu falei de... daquela fruteira, vamos mostrar aqui rapidamente, ó, vou trazer pra cá, pra gente mostrar. Esse aqui tem até rodinha, tá, gente? Gente, ó, esse aqui é uma... é como se fosse uma fruteira também, né? Uma fruteira... Você vai te colocar fruteira, fruta e tal, muito bonito. Esse é um presente muito legal pra você levar aí pro seu amigo, pra algum aniversariante, pra mãe, pai, tio, tia, avó, tá? Então, aqui no celeiro, você consegue ter essas peças também, bem diferenciadas, e que cabem no presente, pra você levar até esse final de semana mesmo, tá? Pra presente algo, beleza? Então, vem no celeiro, você que não conhece nossos canais digitais, entra no www.celeiromineiro.com.br É celeiromineromóveisrute.com.br ou móveisruteceleiromineiro.com.br? É celeiromineiro.com.br E lá você vai ter um link que vai dar acesso a todos os nossos canais, YouTube, Facebook, Instagram, tudo. E ainda tem um link lá pra loja virtual, que aí você pode conhecer um conflito que a gente tem lá. Beleza? Aquele giro gostoso, Cátia. Até o próximo vídeo, pessoal. E interaja conosco, porque aí a gente consegue trazer pra você aquilo que você realmente quer ver. Beleza? Bom final de semana e até o próximo vídeo.